Nasce o Soa, 2 de julho, brilha mais que no primeiro... Regente, Gerardo e São Mito, Parisa, Luís e Guilherme, Parisa Cor, Felipe Péria, Jorge Álvaro, Luís e Aluncate, Felipe Péria, Coelho, Conventes, EPEDA, Justo, Governo, Campeonato, これante, do desenvolvimento ao ano 2019, Mensagem, São Péria, Educação e Cultura será a base para o futuro dos jovens. Salvador, 2 de julho de 24, Bolela, E! Juventus! Aplausos 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 Abertura 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 Música 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 Música